No vídeo de hoje vamos dar uma dica de como fazer o corte na bancada de granito para a instalação do fogão cooktop. Acompanhe o vídeo aí. Olá, um abraço a você que curte o canal Hermosa Obra Araraquara. Bem, para darmos início ao serviço, temos que ter o produto e o manual de instruções em mãos. Vamos tirar essa medida da parte de baixo que vem anotada no manual de instrução e transferir-a para a bancada de granito, para que assim podemos fazer o corte na medida exata. Com o local pronto e o manual que tem as medidas de corte em mãos, primeiramente definimos a medida do corte do eixo. Para uma melhor visibilidade da marcação, costumo usar uma fita crepe. Com o eixo definido, pesquisamos a medida no manual. A primeira medida a definir é a do fundo. Essa medida é super importante. Ela dá um distanciamento perfeito da parede ao fundo. Em seguida, marcamos a medida da lateral. E por fim, a medida do comprimento do fogão. Sempre dividindo a medida inteira em duas e pegando da marcação do eixo para as laterais. Exemplo, se a medida é 50, 25 do eixo para cada lado, ok? Assim não tem como errar. Depois das marcações feitas, confere se as medidas estão de acordo com a do manual de instrução. Pois um serviço desse não podemos errar. Se errarmos, o prejuízo vai ser grande. Pois poderá perder toda a bancada de granito. Então temos que ter muita atenção. Medidas definidas e conferidas, é hora de iniciarmos o corte. Se você não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho de notificações para receber vídeos. E não esqueça de deixar o like. Depois dos cortes feitos nas laterais, é hora de darmos uma dica super importante de como é feito o procedimento para tirar essa pedra que foi cortada. O processo é simples e fácil. É só fazer um corte em 45 graus nos dois cantos da frente, cruzando com a parte já cortada. E depois mais dois cortes, cruzando o primeiro e o segundo corte. Percebe-se que um canto já soltou. Viu como é fácil e prático? Agora é só tirar a resbarba que ficaram na parte de baixo da pedra e pronto. Serviço finalizado. Depois do corte feito, é só instalar o fogão cooktop. Para que ele fique firme e não venha se mover, junto dele vem uma fita adesiva que é colocada na borda, em volta do buraco. Mas aqui nós não vamos colocar o adesivo, pois a obra ainda está em andamento, ok? Dê só uma olhada, como é fácil e fácil a instalação do cooktop. Chique! Perfeito, né? Essa foi mais uma dica de construção civil com os irmãos da obra Araraquara. Um abraço galera e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!